DJ, DJ W, porra Olhos vira lá, tá aí Mais uma noite, mais uma dose Põe putaria que elas gostam e aqui é a fonte Do que tu quiser beber, pode se envolver Eu sei que hoje tu tá perigosa Inclina, se inclina na disposição Se arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Se arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Bandida, entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rapo, jogando a bunda demais Claro que ela quer o cara certo Louco nesse meu mundo moderno Especto, ganha seu coração Tô na quebrada daquele jeito Do meu lado só os verdadeiros Discreto, passei de fogo Então, bandida, entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rapo, joga mais uma garrafa na mesa do pai Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns lounge pra encostar Ah, 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 chama as menina que vem Chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Ah, 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 eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns lounge pra encostar Ah, 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 chama as menina que vem Chama as amigas também Avisa elas que elas vão sentar Avisa elas que elas vão quicar Avisa elas que pro W vão dar Avisa elas, avisa elas, avisa elas, avisa elas que elas vão sentar Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na rua Já tô cantando essa linda maluca De segunda a segunda, agora eu tô na rua Já tô cantando essa linda maluca Para a nossa alegria hoje tem um bailão Para fazer bem, dança com o chão Doendo da casa, o cara mais do coração Hoje eu busco o melhor pra mandar Para a nossa alegria hoje tem um bailão Doendo da casa, o cara mais do coração Hoje eu busco o melhor pra não Tantando essa linda maluca Tantando essa linda maluca Olha o leito mal aika Hoje eu busco o melhor pra mandar Para o shampoo 없다